Este acidente aconteceu na manhã de hoje, por volta das 9h40 na PR-493, na altura da comunidade de Vila Bonita, em Pato Branco, no trevo de acesso à comunidade de sede Dom Carlos. A colisão aconteceu entre uma S10 e este Fox de Bom Sucesso do Sul. Danos de grande monta, principalmente no veículo menor. Uma equipe do SAMU foi acionada e socorreu o condutor do Fox, morador de Bom Sucesso. Ele foi encaminhado a casa hospitalar com ferimentos. Na caminhonete, ninguém se feriu.